Eu acho que você precisa ter um estado pequeno, o mínimo possível, por quê? Não por causa da deficiência. Eu acreditava há três anos atrás porque gera ineficiência. Três anos? Então é recente isso. Eu acho que você está muito pequeno por causa da corrupção. Sim. E o problema da corrupção é o seguinte, o corrupto fica mais forte quando ele rouba. E o corrupto é teu inimigo, porque ele quer que você seja escravo. Mas eu acho que esse é o grande problema do nosso sistema. Eu acho que é o lance do... O corrupto, ele é meio que... Bom, já que a gente está falando claramente, para mim o corrupto é mais a regra do que a exceção. Pelo menos é o jeito que eu vejo. E aí, todo esse sistema que é criado para que o Brasil funcione, não funciona porque é uma máquina tão gigantesca que é fácil de se esconder e se corromper. É pelo menos assim que eu enxergo, mas eu não sou ex-ministro. Igor, quem disse que o Brasil não funciona? Cara, não é questão... Funciona bem para cacete. Será? O Brasil funciona muito bem para essas famílias que estão controlando o mecanismo. Ah, tá. A gente, o que que é? A gente é frango na granja deles. Sim, eu me sinto isso. Eu sempre me senti. O escarvo do sistema. Desde quando eu nasci, assim, eu lembro que eu era muito pequeno, eu pensava nisso. Para eles, a cabeça dos caras, eles não têm... Veja, a gente está batendo um papo aqui. Então, uma das coisas... Logo no começo da conversa, o que que foi que eu tentei fazer? Gerar empatia. Tentar fazer com que vocês me enxergassem como um semelhante. Olha, a gente sempre me enxergou. Por que que eu tentei fazer isso? Porque eu já tinha... Oi? A gente sempre enxergou você como um semelhante. A gente não compra... Então... Essa parada de que as pessoas são monstros, sabe? Então, mas... Logo no começo, eu tentei mostrar empatia. Mas por que eu tentei com vocês? Porque eu primeiro fui estudar vocês. Não adianta eu tentar fazer isso com o Felipe Neto. Não, porque ele já sabe tudo. Ele já entendeu a vida. Eu sei que você é amigo dele, desculpa. Eu sei que você gosta do Felipe Neto. Eu amo o Felipe Neto. Vamos fazer um churrasco aí, mano. Qualquer dia desse. Não, eu acho que não. Vamos fazer uma estátua dele aqui. Vamos, é. De linguiça. De linguiça. Queima tua rosca. Não, brincadeira. Bom... Mas aí, deixa eu... O que que acontece? Essa estrutura foi montada há muitas gerações. E as famílias que controlam essa estrutura têm famílias novas que entram. Mas elas, uma boa parte delas, está no topo há muito tempo. Há muito tempo. Foi isso que eu descobri em Brasília. O Estado, a gente tem que mudar, reformar, quebrar essa dinâmica, quebrar esse mecanismo, para que as nossas famílias consigam ser livres. Eu quero ter, não só nas padarias, o milagre do capitalismo. Eu quero ter o milagre do capitalismo em tudo. Em chocolate, em cerveja. Mas qual que é o caminho? Na tua opinião. Inclusive, eu acho isso foda o que ele está falando. Eu também desejo isso. Mas e aí? O Bolsonaro está fazendo essa porra? O governo está fazendo isso? Porque... Eu confesso, mano. Eu fui o cara que votou... O governo não existe, monarque. Monarque, o governo não existe. O governo é tijolo. O que que o Estado vai fazer por mim? Nada, meu. O Estado é tijolo, é parede, cara. Então vamos quebrar essa porra. Quem faz alguma coisa são pessoas. São pessoas. O que você vai fazer? Eu estou contando um monte de coisa que eu fiz. A minha família foi ameaçada de morte. Eu me ferrei, gastei uma puta baba de dinheiro. Desculpa, vou até fazer um palavrão aqui. Fica à vontade, cara. Eu estou aqui morando nos Estados Unidos. Eu tenho casa no Brasil. Eu vivo bem. É uma casa bacana. Eu tenho apartamento na praia. Eu tenho uma saudade danada na praia. Os filhos foram ameaçados fisicamente. Várias vezes. Então, assim, o que que você vai fazer também? Estados Unidos é um putz país? É um putz país. Por quê? Porque em algum momento, um monte de cara resolveu falar, não, a gente vai fazer um país bom aqui. A gente não quer ser escravo da Inglaterra. A gente quer ter um país pra gente. Que é liberdade. Onde todo mundo vai ser igual. Como é que é? E aí, por que você precisa ter um Estado mínimo? Então você pega na Grécia, vai, onde um indivíduo era muito importante, por exemplo, que em Atenas. Em Esparta, menos. Mas em Atenas era muito importante. Qualquer um era cidadão? Não. Você só podia dar pitaco, falar, se você tivesse dinheiro pra comprar um escudo, comprar uma lança, comprar o capacete, o peitoral e defender a cidade junto com os outros cidadãos na falange. Você consegue ir lá, quando vier o inimigo tentar escravizar todo mundo, a gente se junta e você vai defender junto com o povo. Então, depois, a gente, inclusive o general era eleito. Quem vai comandar a gente e a gente vai obedecer? Os soldados elegiam, votavam. Então, o princípio básico é esse. Eu sozinho, eu sozinho, eu vou ser escravizado. A minha família, os meus filhos, se a gente não se mobilizar, a próxima geração vai estar pior do que era pra mim, que era pior que a anterior. Porque volta e meia tem movimentos totalitários. No meio do século XX, a gente conseguiu se livrar só do nazismo, que é um movimento totalitário. E o indivíduo não vale nada, você tem que ser mais um na linha de montagem, mais um robô pra obedecer. A gente tem que terminar de se livrar desse comunismo repaginado. Ele foi repaginado, ele foi reinventado. Onde você tem a aliança desses grandes monopolistas com toda essa linguagem politicamente correta, que é esquerdófila, que é marxista, que é da escola de Frankfurt. E sabe qual é o pior? Quem vem disso pra você é simpático. Chega com um sorriso. O malandro geralmente é simpático.